DJ Pedro Ela sem bebê já é um fogo Se der sem uma dose vira uma puta O que cê gosta de bebê? Bebê pode dizer que eu vou te trazer só pra te ver maluco Que tão surtando a para, tão jogando a cara Safada, safada Que na quebra do dia tem tudo Mas antes não tinha nada É tchau pros invejusos E pica nas gatas Pros menores em churrasco Pra nós, marola e cachaça É tchau pros invejusos E pica nas gatas Pros menores em churrasco Pra nós, marola e cachaça É tchau pros invejusos E pica nas gatas Pros menores em churrasco Pra nós, marola e cachaça É tchau pros invejusos E pica nas gatas Pros menores em churrasco Sobra nóis, marola e cachaça Menor vai pra lá que aqui é só turma da fumaça Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Ela sem bebê já é um fogo Se der sem uma dose vira uma puta Que cê gosta de bebê, bebê pode dizer Que eu vou te trazer só pra te ver maluco Que tão surtando, para, tão jogando a cara Safada, safada Que na quebra do DJ tem tudo Mas antes não tinha nada É tchau pros invejoso E pica nas gata Pros menores em churrasco Pra nóis, marola e cachaça É tchau pros invejoso E pica nas gata Pros menores em churrasco Pra nóis, marola e cachaça É tchau pros invejoso E pica nas gata Pros menores em churrasco Pra nóis, marola e cachaça É tchau pros invejoso E pica nas gata Pros menores em churrasco Pra nóis, marola e cachaça Menor vai pra lá que aqui é só turma da fumaça Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tchau 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 Tchau.